Ana Paula Araújo, vai lá Ana Paula! Enquanto o Paulinho, uma cidade, está aí levando o samba para esquentar, turma da Unidos, da Tizuca, vamos até a repórter Solange Bastos. Bom, e aqui nós estamos com o mestre Sala, primeiro mestre Sala, primeira porta-bandeira, José Luiz e Alicinha, que são da comunidade do Morel. A escola Invencila, a comunidade, está estreando na avenida, olha como é que ele funciona, um grande gracinha, ele se encontra em sete, vinte e sete, e está estreando hoje como primeiro mestre Sala. É, realmente hoje temos a oportunidade de apresentar nessa avenida todo aquele trabalho que eu e Alicinha vem apresentando já há dois anos, e graças a Deus estamos dando o prazer de arrebentar nessa avenida com o primeiro casal mestre Sala, porta-bandeira, pela Unida Tijuca. E Alicinha, está muito nervosa? Não, em parte eu estou tranquila, estou nervosa porque eu quero entrar e não começa logo. Então tá, olha aí gente, essa discussão esse ano vai render, hein, as escolas investindo na comunidade, vamos torcer, e eles passam bonito, defendo esse pavilhão. Carnaval da manchete. Ok Solange. Vamos com a repórter Paula Cunha, vai lá Paula. Os Unidos da Tijuca vão desfilar daqui a pouquinho com o enredo, os nove bravos do Guarani. E aqui na concentração, vale de tudo, a comissão de frente, que é a grande responsável pela abertura do desfile na escola, já tá se aquecendo, eles vêm com uma fantasia que representa o índio, o capófilo e o maestro Carlos Gomes. A comissão de frente foi saída por Carlinhos Jesus, que por enquanto não apareceu por aí. Mas a gente vai conversar com a Celinha Cardoso, que tá ajudando o Carlinhos Jesus. E aí, ó, foi ótimo esse trabalho, mais um ano coreografando a Unidos da Tijuca, e com uma equipe que vocês estão vendo, que mó garra, que eles vão entrar arrasando aí, hein. Boa tarde, boa noite da manchete, hein. Carnaval da manchete. Tá aí, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca. Seu presidente, Fernando Horta. Carnavalesco, Oswaldo Jardim. Mestre Sala, José Luiz. A porta-bandeira é a Lisinha. O intérprete, Paulinho Mocidade. Na porta-igreza, escravos me tentei. Descei com a princesa. O Oriente despretei. Mas passou, vai! Mas tanto tempo, passou tanto tempo, que alguém me viu, afinal. Mas de hoje, e hoje eu sou desaí. Carnaval, vamos lá. Mas tanto tempo, passou tanto tempo, que alguém me viu, afinal. Mas de hoje, e hoje eu sou quem pensou. Carnaval! Carnaval! E junto ao lado guerreiro, nós lidamos com o mistério pra ele, A conta não vai chorar, de amor, 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 de amor. E junto ao lado guerreiro, nós lidamos com o mistério pra ele, E junto ao lado guerreiro, nós lidamos com o mistério pra ele, E junto ao lado guerreiro, nós lidamos com o mistério pra ele, E disse que o desier spell é um f projeto de velho, E aí 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 E aí